Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje, quer dizer, dois dias atrás, o inverno chegou no COVID. E hoje eu tô aqui pra comentar sobre as roupas novas, a capa e uma opinião pessoal que eu tenho sobre o inverno no COVID. Se você tá perdidaça nessa troca de situação, não tá entendendo nada, putz, socorro, Isa, cheguei agora, o que tá acontecendo? Eu tenho um vídeo sobre troca de situação, o link dele está aqui, inclusive você pode assistir ele toda vez antes, recomendado antes da troca de situação, tá bom? Atualizou aí, galera, vou atualizar agora o COVID. Olha só a nossa querida capa, por que eu tava indo com a cabeça no celular, sendo que era só pegar o celular e trazer aqui, não sei também. Olha só o que a gente tem aqui. Azul, né, azul. Azul e branco são sempre as cores que mais aparecem no COVID no inverno. Então a gente tem duas dolls aqui. Essa capa, tipo, eu não gostei muito, gente. A doll negra da frente, ela está linda, porém a maquiagem dela poderia ser melhor e a doll de trás tá com a maquiagem tão pesada que parece que ela não tem olho. Mas vamos entrar, vamos ver a capinha do nosso inverno. Cara, não sei o que eu tô achando disso. A doll da direita está perfeita, maravilhosa e linda. A doll da esquerda está bonita e a doll do meio não faz sentido. Gente, essa maquiagem da doll do meio eu não curti, tá? Não gostei, gente. Não sei vocês, mas eu não gostei muito. Finalmente carregou o fundo da passarela pra mim. A gente tá de vestido no meio da nevasca, no meio do nada, né? Porque aí não tem nada. Eu gostei das cores, só que eu não gostei das coisas. Não fez sentido? Se não fez, finge que fez, tá bom? Opa, olha só, a gente chegou na... Ganhei dinheiro por ser criadora de tendência. Aliás, quero falar sobre isso no final desse vídeo, tá? Assista até o final, porque eu tenho uma coisa muito importante pra falar sobre criadoras de tendência. Quer dizer, não sobre criadoras de tendência, sobre eu e criadoras de tendência. Ai, que sacanagem. Não vai nem ver. Bom, a gente começou como esse... Começamos mal. A gente começou como esse inverno, queridíssimo, 2020, né? Com uma sprint, que seria uma série dual season, que seria duas seasons, né? No caso, duas estações, outono e inverno. Com nove desafios pra ganhar, sabe o quê? Um prop, só isso. Achei ridículo. Nove desafios é muito pra ganhar um prop. Michuruquinha. Ó, olha que raiva. Ela tá usando uma capa que não era agora, só pra gente comprar o passe COVID Collection. Olha, COVID. Então, o que a gente tem aqui? Buquê, direita e esquerda, que pra mim, sinceramente, nada a ver. Nossa, esse buquê parece mais uma guirlanda, cara. Mas tem uma guirlanda ali atrás, então a gente sabe que foi feita a mesma coisa. A gente tem uma raposinha linda e a gente já tem, não sei se vocês sabem, propys de neve e gelo. Aqui eles colocaram um gelinho, assim, tipo, flocos de neve. E essas velas, muito bonitinhas essas velas. Eu acho que a coisa mais bonita daqui são as velas. A gente tem essa sériezinha pra fazer e depois dessa série a gente já começou. Olha só, eles até fizeram uma bordinha aqui pra mostrar que a gente já começou o inverno. Tem uma subsérie ou uma subtema de desafios que é Desperte para o Inverno. Eu gostei até. E o inverno a gente sabe que a gente vê bastante azul, branco e azul claro, né, galera? E também roxinho, assim. A gente vê essas são as cores do inverno. Vamos fazer o daily icônico de inverno, de troca de estação? Primeiro daily só pode usar as peças da nova estação. Vamos aproveitar também pra dar uma olhada nas pecinhas, né, que a gente tem nas peças novas. Vamos ver aqui os primeiros itens em destaque que a gente tem. Uau! Será que a gente vai fazer compras? Será? Eu falei que eu ia falar no final do vídeo, mas eu vou falar agora, porque agora que eu me liguei que tem sentido falar agora. Meu Deus, eu tô muito enrolada nesse vídeo. Ou eu tô falando coisas demais que tá saindo meio bagunçado. Não sei, se você entendeu, deixa o seu like. Olha só! Tô falando enrolado porque eu tava fazendo uma live agora com a teacher Sheila. Vou deixar um insta dela aqui. falando em inglês e daí minha boca, meu cérebro tava pensando em inglês. Daí agora a gente tá meio enrolado. Falando nisso, me segue no Instagram, galera. Eu posso várias coisas lá agora. Eu sou uma pessoa ativa no Instagram. Diferentemente de quem eu era há um, dois anos atrás. Então me segue lá. Voltando aqui, quero conversar com vocês uma coisa. Eu vou tentar ser criadora de tendências o mais rápido possível nessa season em inverno. Por quê? A Pandora ficou até assustada. Porque eu acho que eu tô me auto-sabotando. Eu acho que eu não preciso ter 57 mil cash o tempo todo. Porque eu tô mantendo esse dinheiro tem um tempão. E lembra que eu prometi que toda vez que eu chegasse nos 5 mil, eu ia gastar todos eles e voltar pros 50 mil? Pois então, eu podia fazer isso com 40 mil. Podia fazer isso com 30 mil. Eu tô me segurando muito. E sim, eu gosto de jogar economizando. Mas eu também gosto de gastar. Meu espírito consumista, ele apareceu na quarentena. E ele tá sendo refletido no COVID também. Então eu quero gastar no COVID. Assim, eu não demoro tanto pra virar criadora de tendências. Mas eu acho que eu poderia acelerar esse processo bastante. Então eu vou tentar gastar mais do que o meu normal. Vou tentar, vou tentar. Porque é muito difícil. Fazer todos os desafios até eu virar criadora de tendência. Pra daí tentar chegar nos 800 mil. Mas eu acho que eu... Sinceramente, eu não sei como é que vocês chegam nos 800 mil sem cash. Porque eu nunca fiz cash. Eu nunca cheguei nos 800 mil. E eu sempre demorei o tempo que eu estou demorando agora pra chegar nos 400 mil. Só que eu vi muita gente que fazia cash antes e que é top level. Dando dicas falando que é pra você chegar no trendsetter, criadora de tendências, o mais rápido possível. Pra você ganhar a maior quantidade de prêmios possível pra você subir o seu nível rápido. Então eu vou seguir essas dicas, essas pessoas. Eu não vou colocar nomes aqui porque foram muitas pessoas que falaram a mesma coisa, assim, né? Se eu for citar, vou citar só uma, que é o nome da pessoa que eu lembro. Mas muitas pessoas falaram as mesmas coisas. Então eu vou seguir essas pessoas maravilhosas, tá? E vou ficar pobre que nem vocês. Porque elas são pobres e elas chegam rápido no trendsetter. Então, será que vão zerar meu dinheiro? Não sei também, cara. Não sei, entendeu? Eu vou ver formas que eu posso melhorar. Só não prometo que eu vou criar uma série aqui no canal, que a gente já tem muitas séries aqui. Daí fica um pouco complicado. A gente, nesse vídeo, além de falar sobre as festas, a gente vai comprar também. Eba! Eu sei que vocês adoram me ver gastando, né? Vamos gastar pra fazer esse desafio primeiramente, né? Ó, essa capa, a gente já sabe que ela é maravilhosa. Já mete o dedão pra comprar. Conversando já sobre as peças que podem ser coringas nesse inverno. Essa peça, com certeza, invista no seu guarda-roupa. Peças Covid Collection, a gente, obviamente, compra todas. Ó, os vestidinhos que eu falei pra vocês. Vestidinhos Light Blue. Esse aqui tá feio, não gostei. Esse aqui, vou comprar também. Por quê? Porque eu quero. Acho que vai ser útil. Essa marca é nova, não é? Adriana, papel, plástico. Não é nova essa marca? Ok, vamos ver aqui. Ah, esse aqui tem os 5 mil iguais. Não gostei. Nossa, mas que vestido lindo. Gente, comprando. Nossa, já tô pobre. Gente, eu falei assim, vou gastar até chegar nos 50 mil. Bom, a gente já viu aqui, né? Esse desafio, mas vamos ver agora. Vamos comprar todas as Covid Collection primeiro, que eu acho que é o principal, né? Sobre as Covid Collection, o que eu achei. Depois que criaram o Pass CC, elas tão vindo... Essa aqui, eu acho que essa aqui é bem parecida com uma que já existe. Eles começaram a investir muito mais nas peças Covid Collection. Óbvio, né? E tão lançando bem mais pra influenciar vocês, a gente, a comprar o Pass Covid Collection. Só que essas três peças que foram lançadas, na minha cabecinha, elas tão bem desconexas. E eu acho que cada uma vai ter o seu conjunto, o resto do seu conjunto, que vai ser lançado ao longo da estação. Vamos ver agora vestidinhos aqui. Olha, já tem alguns, gente. Já tem alguns mesmo. E eu tô achando eles muito lindos. Ó, branco, 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 branco reina, né? Puts, belíssimo! Ó, tá esquisito esse vestido. Ele era pra ser bonito, ele é exatamente igual àquele rosa que existe. Mas olha onde é que o peito tá. O peito tá aqui, minha gente. Parece que a minha roupa dá cheia. Esse eu vou comprar. Depois eu vou gastar tudo mesmo. Eu que lute pra... Pra recuperar depois. Mas o que é esse vestido aqui? Gente, papel, papel. Adriana, papel. Ai, lindo, lindo. Ah! Lindo demais. Nossa, eu tô gastando tudo, né? Ah! Que isso? Que susto, gente! Que susto, gente! Eu achei que eu tava no nível 68. Que iludida! Ah! Nossa, o rabo de cavalo! Gente, vocês não tão entendendo o tanto que eu queria esse rabo de cavalo. Acho que é o melhor cabelo daqui, né? Que que é essa Mixed Plate? Nossa, esse rabo de cavalo é tudo pra mim. Eu vou usar ele em tudo agora. Porque a gente não tem rabo de cavalo bonito. Só nesse nível. Os próximos níveis são tudo... Nossa, esse Black Power aqui, do 68. Eu namoro ele desde que ele existe. Sério. Tá? Vamos seguir a vida então, ó. Já valeu a pena, já. Ai, eu gostei disso. Me julguem. Porra, mas só lançaram um vestido caro? Tá carinho? Estação nova, né? Meu Deus! Ó, esse aqui de galinha comprando. Ai, que lindo esse. Vou comprar esse pra ir pro Natal. Eu não tenho... Não, eu tenho roupa pro Natal. Só não tenho roupa pro Ano Novo. Nunca tenho roupa pro Ano Novo. E o Ano Novo é o que eu mais gosto. Ai, esse é bonitinho. Não. Ah, aqui. Nossa, que vestido amassado, senhor. Achamos aqui uns vestidinhos mais em conta, galera. Não vou dizer que eles são a coisa mais linda do mundo, mas ok. Vamos dar uma olhada e sabe onde agora? Sapato e saia. Sapato. A gente nunca tem nenhum nesse início de estação. Nossa, sapato que me dá mais dor de cabeça. Ai, eu adoro as botas de inverno. Então, eu vou comprar alguns aqui que eu acho que vão ser úteis. Esses da Bad Glee, Mística, são sempre usados. E Glamazon também. Tô me equipando, galera. Tô equipando pra ir pra guerra, entendeu? Deixa eu botar meu rabo de cavalo novo, que combina mais com a guerra. Ai, tô tão feliz, gente. Eu queria faz tanto tempo esse cabelo. Vocês não estão nem entendendo a minha felicidade. Uma maquiagem nova, temos. Ai, essas maquiagens verdes, a gente nunca usa. Horrível. Sapatos, sapatinhos e joias a gente também nunca tem. Mas olha a minha cara de quem vai gastar dinheiro em joias. E saias, saia, saia, saia. Diz se tem saia bonita já, por favor. Ah, gente, emprestem de mim, por favor, que eu tô pobre. Alguma coisa diferente aqui? Não. Ok, no geral, eu falei, na minha opinião, das peças aqui. Que elas estão caras, mas elas estão bonitas. E não sei se vocês perceberam, né? As cores que eu falei, elas apareceram ali. Na minha opinião, o inverno no COVID é a estação mais bem trabalhada e mais detalhada que tem. Das quatro. Eles sempre trabalham muito bem no inverno. Eles sempre colocam peças lindas. As peças estão sempre combinando entre si. A maioria das peças, elas ornam entre si. E a gente tem bastante desafio, né? Focado em inverno ao longo do ano. Eu acho que é a estação mais olhada pelo COVID. Mais bem feita do COVID. É a minha opinião. Eu quero que vocês me falem o que vocês acham. Bom, eu acho que é isso, né, galera? É isso o inverno. Eu vou tentar correr muito aqui. Como que vocês conseguem juntar 400 mil tão rápido, gente? Bom, vou tentar. Vou fazer todos os desafios aqui. Nem que eu fique pobre. Vou tentar manter daí os meus 40 mil, tá, galera? Pra gente vir gastar mais e mais e mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi vocês que escolheram com as enquetes na aba Comunidade aqui do meu canal. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever. E de sempre ficar de olhinho, olhinho aqui na aba Comunidade. Pra você ver quando vai surgir as próximas enquetes. Pra você votar no vídeo que você quer assistir. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho